Um homem foi preso depois de se recusar a pagar a passagem e quebrar os vidros de um ônibus no bairro Funcionários, na região centro-sul aqui da capital. As câmeras de segurança flagraram toda a confusão. O ônibus da linha 4107 Alto Caissara Serra para em um ponto de ônibus na avenida Getúlio Vargas. E segundos depois, três homens aparecem nas imagens saindo do coletivo em luta corporal. O homem de camisa branca chega a cair no chão e a briga continua. Depois de muita confusão, um outro homem de blusa preta tira o que parece ser uma arma da cintura e aponta para o rapaz. Estava voltando para casa e aí ocorreu uma situação meio complicada dentro do ônibus, onde uma pessoa não tinha pago a passagem e os fiscais tentaram retirar ele. De repente começou uma luta corporal. Os passageiros tentaram pagar a passagem do rapaz para poder evitar a situação e a gente conseguir seguir a nossa viagem, mas não quiseram resolver pacificamente. E aí começou uma luta corporal. O rapaz começou a quebrar. Está quebrando o ônibus ali? Está quebrando o ônibus. No momento em que estávamos entrevistando uma das passageiras, o homem começa a quebrar o ônibus. Minutos depois, a polícia chega e aborda o passageiro. Ainda segundo os relatos passados, a polícia, logo depois que o rapaz desceu e foi abordado bem aqui na calçada, as testemunhas contaram que ele estava ameaçando o fiscal e o outro rapaz com uma faca. Foi nesse momento que o homem de preto sacou a arma para tentar então defender e inibir a ação do suspeito. Mas durante a abordagem da polícia, nenhum objeto foi encontrado. Mas ainda assim, a polícia ressalta que o homem estava extremamente exaltado. Segundo o motorista relata, esse indivíduo entrou dentro do ônibus lá no aglomerado da Serra, na Praça do Cardoso. Sentou logo a primeira poltrona atrás do motorista e não fez nenhuma menção de pagar a passagem. Chegando aqui na Getúlio Vargas, também embarcou um fiscal de ônibus que conferiu a gratuidade dos passageiros. E quando chegou nesse indivíduo, nesse homem, ele alegou que não ia pagar e também não desceria do ônibus. É um indivíduo jovem, em torno de 28 anos, ele estava bem agitado aí. Tivemos que conversar com ele bastante, inclusive tivemos que fazer a ogemação dele para conduzir ele para a delegacia. Ele alegou que hoje, na parte da manhã, ele fez uso de maconha. O ônibus passou por perícia. O rapaz de 28 anos foi levado para a delegacia. Apesar de um leve ferimento no pescoço, nem o fiscal nem o motorista precisaram de atendimento médico.